É o seguinte, que nós iremos oficializar para a gestão, tendo em vista que a classe, ela rejeita essa opção da prefeitura de só dar o reajuste depois da reformulação do plano. Então a classe entende que é necessário dar o reajuste e depois reformular o plano. O plano é para outra hora, não para agora. A classe entende que a demanda maior é melhor expansão de trabalho e o dinheiro que tem em caixa é aplicar no recurso da educação, aplicar no recurso do rateio da educação. Se tem dinheiro em caixa, aplicar esse dinheiro no rateio com débito de 2021, pagar o piso, que é o direito do servidor, e posteriormente tentar fazer essa reformulação do plano, que é um direito do município. Mas a priori mesmo é melhorar as opções de trabalho do servidor, pagar o piso e a aplicação do rateio dos salariais. E nós vamos oficializar para o município, pedir reunião com a secretária de Saúde, com o secretário da Administração, com o próprio gestor, que ele esteja presente, para que nós possamos deliberar as pautas das outras categorias, que não foi mencionado nessa última reunião. Então não atendeu a demanda do sindicato.